Música 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 Os carros Música Esse aqui é de 74 Música Música Esse aqui é de 81 Olhem esse Sol E o céu 6 da tarde Juro Abriu o automático? Obrigado, até logo O que que tem aí dentro da tua marmitinha, hein? Música Olha Esse é bom É salgadinho É salgadinho? Sim Gás tão mais preparado que a gente Questão Pra quem faz lendário? Pra Cleide Isso o que? É um pudim de chocolate Tchau Tchau Música